Quero que você me leve na estação Acende com a mão e diga qual a sorte Vou levando você da minha saudade A tua imagem me acompanha na viagem A tua imagem me acompanha na viagem Quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Não vou chorar, pois sei que vou voltar A minha vontade é de poder ficar Vou levando você no meu coração Espere por mim, aqui na estação Espere por mim, aqui na estação Quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Quero que você me leve na estação Acende com a mão e diga qual a sorte Vou levando você da minha saudade A tua imagem me acompanha na viagem Quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus, de adeus, de adeus Quero lágrimas de adeus, 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 de Fala que me ama, que me quer Eu sou o seu amor Será que é verdade o que fala? Será que você não pode acreditar? Se estou perto, me esnoba, não quer me amar Já comprei uma decisão Não quero mais sofrer Dói demais do coração Não queria te perder Seu amor é tudo o que eu tenho em mim Só resisto pra te amar Mas tudo tem um fim Se fui eu a culpada Eu só peço pra você me perdoar Mas ouça Amor é tudo Já tentei de tudo Mas você não me quer mais O imprecisão é um mistério Se quem faz Se foi eu a culpada Eu só peço pra você me perdoar Mas ouça Ah, agora é tudo Talvez eu tenha outra pessoa Alguém de meu lugar Talvez eu pedi pra me encontrar Tá chegando De vez Vou chorar, vou sofrer Mas o tempo eu sei vai curar Essa dor Porque eu sinto por você É amor Já tomei uma decisão Não quero mais sofrer Dói demais do coração Não queria te perder Se amor é tudo o que eu tenho Só resisto pra te amar Mas tudo tem um fim Se fui eu a culpada Eu só peço pra você me perdoar Mas ouça Ah, agora é tudo Já tentei de tudo Mas você não me quer mais Sua indecisão É um mistério Se quem faz Se fui eu a culpada Eu só peço pra você me perdoar Mas ouça Ah, 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 ah O amor é tudo Sua indecisão Sua indecisão Falou, meu amigo Playilson Veio especial pra você E no momento de collection A loja que me investe Meu estilista Adma Benevides Obrigado pela parceria boa E essa aqui é nossa Que é linda de nada Eu não existo E entretenimento Esse amor é tudo Que eu tenho em mim Só resisto pra te amar Mas tudo tem um fim Se fui eu a culpada Eu só peço pra você me perdoar Mas ouça Ah, 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 ah Amor é tudo Já tentei de tudo Mas você não me quer mais Sua indecisão É um mistério Se quem faz Se fui eu a culpada Eu só peço pra você me perdoar Mas ouça Ah, 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 ah Amor é tudo Amor é tudo Amor é tudo Amor é tudo E pra vocês Sucesso de Galícia Sucesso Quem sabe Para Lucas Negreiros Canta comigo Estou em silêncio Muita recordo Encontro com alguém Pra desabafar Desistair dos meus pensamentos Escrevei meus sonhos Eu consigo vê-la Coisas que a gente Deixa pra trás Mas o dia acaba sentindo Não quero chorar Vou evitar Esconder a dor de meus amigos Pra tirar você de vez O meu coração Quem sabe Pois nada se compara a ti Nada é comparado a ti São flores para o meu amor Me deixa só te respirar Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti Se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti E o nome dele é Wayne Na guitarra É a guitarra mais apaixonada De toca e toca Inevitável Não é por acaso Quando acordo Sentindo teus beijos E o calor de cada momento Sozinho Prefiro dar o tempo Se você passar E tudo fica E vai dar logo o amor Pra gente Deixa chorar Pois se engatar De lamentar meus sentimentos Meus amigos não querem que eu sofra mais Nada se compara a ti Nada é comparado a ti São flores para o meu amor Me deixa só te respirar Pois nada se compara a ti Nada é comparado a ti Se um dia eu voltar a ti Não será ninguém igual a ti Nada se compara a ti Nada é comparado a ti São flores para o meu amor Me deixa só te respirar Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti Se um dia eu voltar a ti Não será ninguém igual a ti Meu nome é de Lariados.com Para Rafael Vitor Santrinha Braciano Para mais uma pra matar saudades Silvão aqui segue a Galícia Vamos embora galera linda Quem sabe canta comigo É assim vai O Deus quem mandou O Deus quem mandou O seu amor pra mim Meu anjo azul Perfuma meu jardim É pura magia O teu abraço vem Me faz delirar Com o teu jeito de amar Mel, mel, o teu beijo tem Mel, mel, meu desejo tem Mel, mel, meu amor É a estrela do meu céu É a estrela do meu céu Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei É a estrela do meu céu 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 Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei O teu olhar me cita Deixa meu corpo em chamas Eu vou às alturas Quando você me ama Doce prazer Só você tem o dom de me seduzir De me fazer feliz Mel, mel, o teu beijo tem Mel, mel, meu desejo tem Mel, mel, meu amor É a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei É a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei Para quem é seu sucesso? Para quem tá apaixonado Em nome de Collection A loja que me investe Mais uma das antigas Agora meu sanfoneiro Em nome de Pop Soluções Criativas Johnny Play Nunca pensei que fosse um dia de amar Sempre sonhei em conquistar seu coração Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Você chegou Como chuva de beiro Me levou E o fogo de te rapaz Oh, meu grande amor Agora eu sei Que eu não vivo sem você Seu amor Me alimenta e faz fingir Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Eu te amo tanto E até o vento Pode me dizer Porque agora Tô feliz contigo Não darei motivo Pra você pedir de mim Meu grande amor Meu grande amor Se revela o meu Por favor Eu quero provar o meu Oh, meu grande amor 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 Será que ele está sentindo frio? Quem está ao seu lado agora? Será que está pensando em mim? Lembrando de mim Mas ele sabe que eu o amo Sabe que eu o amo E não dá pra viver assim Volta, volta, eu te amo Te amo e os nossos sonhos Irão se encontrar Volta, volta, eu te amo Te amo e os nossos sonhos Irão se encontrar Volta, volta, eu te amo Te amo e os nossos sonhos Irão se encontrar Volta, volta, eu te amo Te amo e os nossos sonhos Irão se encontrar Te amo e os nossos sonhos Se tratar Eu te amo e os nossos sonhos Se matar Hoje eu aprend census Oxeố Eu me lhe, eu te amo Espera aí Isso é Galícia, Alvim Para dar minhas CDs Quem sabe cada comigo Baby, tente perdoar Eu te amo até demais Com você tudo era um céu azul Tudo aquilo foi ilusão Acho que o destino quer Fazer te trocar meu amor Fala, prenda uma rosa Baby, vim te procurar Ainda no meu peito está Rolando o verdadeiro amor Sei Sei que você pode até Não acreditar em mim E sei sim, tá mesmo assim Eu me enganei, sonhei Eu não quis ver E fiz meu coração Fiquei tão triste assim Só resta pedir perdão E dizer que quero ter de novo Eu vou pra mim Baby, vim te procurar Ainda no meu peito está Rolando o verdadeiro amor Sei O que você pode até Não acreditar em mim E sei sim, tá mesmo assim Eu me enganei Sonhei Eu não quis ver E fiz meu coração Fiquei tão triste assim Só resta pedir perdão E dizer que quero ter de novo Eu nunca vi Eu nunca vi Sempre que eu tive amor Eu ficava pensando Por que não deu valor Ainda mais me senti na minha vida A dor que está em mim A dor que está em mim Em mim Eu não me enganei Eu não me enganei Faço saúde difícil Agora quem sabe Eu me enganei Sonhei Eu não quis ver E fiz meu coração E ficar tão triste assim Só resta pedir perdão E dizer que quero ter de novo Eu não vou pra mim E quero ter de novo Eu não vou pra mim E quero ter de novo Eu não vou pra mim E quero ter de novo Eu não vou pra mim Para agirar meus filhos Dediquei meu mundo Minha vida Mas você brincou Abriu em meu céu Uma ferida E me magoou E agora você vem dizendo Que me anima E que quer voltar No ano Aprendi na vida a dominar Os impulsos do meu coração Não vou mais amar E nem me entregar A outra paixão Para não sofrer o tanto Que sofri Quando perdi você E chorei Aprendi na vida a dominar Os impulsos do meu coração Não vou mais amar E nem me entregar A outra paixão Para não sofrer o tanto Que sofri Quando sei de você E chorei Lágrimas 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 de amor E eu chorei Eu chorei 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 por você Por você Lágrimas 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 de amor E eu chorei Eu chorei 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 por você Por você Lágrimas 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 Hoje eu sei Que não me queres E sem te afogar Do meu calor Já lutei Embora mais Tem jocuras Te encarei Mas por favor Esqueça as lágrimas Do coração Que vem pra mim Se eu te perdi Me ensina a esquecer Das noites de amor Que vivi com você Se eu te perdi Me ensina a esquecer Das noites de amor Que vivi com você O meu cheiro Me lutei Das noites de amor Que vivi com você Se eu te perdi Me ensina a esquecer Se eu te perdi 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 Não serei capaz Se eu te perdi 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 Se eu perdi Se eu te perdi Se eu te perdi Se eu te perdi Não é mentiroso Alô, Brício Barroso Johnny Play Play Sem você eu não teria Futebol com para viver feliz Quantas vezes te falei Teu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Teu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui solo Seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Lerianos.com Alô, Rafael Vitor Se você eu não teria Motivar Motivar o mundo para viver feliz Quantas vezes te falei Teu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Teu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Quem sabe canta comigo Vem que eu te quero amor Eu sempre fui solo Eu sempre fui solo Seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Qual é o meu parceiro Paulinho do Delírios Motel Semana de mais sucesso Alô, Diego Marinho Engenheiro signo maior Johnny Play Cadê só todo mundo apaixonado Eu sei que quem mais nesse mundo vai Te amar assim Como eu te amei Eu não sei por que você me deixou Te dei meus sonhos A minha vida E o meu amor Você brincou Com meu coração Levo O melhor de mim Cansei de ser De ser brinquedo em suas mãos Agora vou Tentar te esquecer Agora já não posso mais pensar Por que chorei Por que chorei Por que sofri Quero esquecer As marcas que se foi Me encontrar Me encontrar E ser feliz Longe de ti Você brincou Com meu coração Levou O melhor de mim Cansei de ser Cansei de ser De ser De ser brinquedo em suas mãos Agora vou Tentar te esquecer Você brincou Com meu coração Levou O melhor de mim Cansei de ser De ser brinquedo em suas mãos Agora vou Tentar te esquecer Simbora que essa linda demais Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem mediar seus lábios Sem mediar seus lábios É um desatino Eu estou sendo sincero Barlinha Estou apaixonado Uma soma de três corações Todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam Vivendo a fingir Às vezes Às vezes Me pergunto Por quê? E quando Você volte Estensar Eu vou cair Mais uma vez E fecho os olhos Vejo sua boca Eu vou cair Em seus braços Preço pra não ir Coração partida Lábreos Sempre se deduzindo Eu não quero Dividir seus lábios Diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar seus lábios O amor O amor O amor Dividir Eu sofro tanto Amigos me aconselhe que eu procure outro amor e siga em frente Mas eu pretendo esperar paciente Mas eu pretendo esperar paciente Eu não permito o outro tocando em ti Renuncia Renuncia a esse amor Que só te fez chorar Nunca te deu valor Eu amo Eu tenho tudo Vou cair E mais uma vez Me feche os olhos, veja os favores Eu vou cair, peixe o braço, peixe o braço pra não ir Coração partido, lábios impedidos Se eu não, eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço, eu vou ser só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor, o amor E eu não quero mais compartilhar seus lábios Que me diz seus beijos Lábios divididos Bora, especial, meu parceiro Técio Rafael Victor Glória a todos Bora, Sandrinha Braciano E para Johnny Play Calminhão, Cedes Gildo e Cedes Que é a galera toda gravando ao vivo E é um vento do futebol, reto-bar E para aqui, isso é Galícia Quem só quer pode cantar comigo? Fala, Lucas Negreira Johnny, play O sorriso Santinha Braciano A sensação melhor que alguém Foi um dia, pois o nariz O dia e o presente O que eu sei pra mim Você pode descobrir Eu sei, você não vai perder O meu medo já ser forte E se encontrou E você deixou em casas Meu peito por isso amou Mas você não se decide Como é que eu te amo demais E não pense que escute o que eu digo E não deixe o pobre coração sofrer mais Se você estiver triste Se alguém te fizer sofrer Não chore, não ouse, esqueça que eu te amei Quem te ama apesar do que passei Hoje estou sem o teu sorriso Hoje eu estou tão só Anacelma! Vendo o desabamento De nada De nada De nada De nada De nada De nada É uma mulher De nada Sentimento Eu gosto de quero mais Eu te quero mais Meu binho, meu copo, coca-cola A resposta exata Comer do meu perfil Seguir se ama com o tempo Cê vai É momentos que passaram E não voltou jamais Não é hora de você se decidir Se vem comigo Então, meu adeus Mas você não se decide Por ver que eu te amo demais Então peço que escute o que eu digo E não deixe o pobre coração sofrer mais Se você estiver triste Se alguém te fizer sofrer Não chore, não ouje, esqueça que eu te amei Pesado que passei Hoje estou sem o teu sorriso Hoje eu não estou tão só Vendo desabar meu coração Alô, Júnior! Esse pra toda essa galera amarelo Você é do meu coração Se o amor não é pouco Mas vai ter que decidir Ou fica com ela, ou fica comigo Eu vou te dividir Uma mulher que só quer te lutar Não sente a metade do amor que eu sinto Não me abandona Não me faz chorar Não deixe que ela Nem ninguém Pois eu parei Minha paixão E antes que eu morra De ciúmes De ciúmes Mande ela Passear Eu sei que ela Jura de amor Mas com fingimento É tudo mentira Toma meu lugar Não me abandona Me faz chorar Me faz chorar Não deixe que ela Nem ninguém Não separe Minha paixão E antes que eu morra De ciúmes Mande ela Nasciar Olha, Gleison Beijo pra você Johnny, play, play, play Innova de Innova Telecom E a inteligente innova Me faz chorar De amor É só fingimento É tudo mentira Toma meu lugar Não me seguindo Onde irá te convencer Que ninguém no mundo Vai te amar Se eu Eu Porque Não me abandona Não me faz Chorar Não deixe que ela Nem ninguém Nos separe Minha paixão E antes que eu morra De ciúmes Mande ela Passear Um abraço Passem ao Pedro Elson Juan E Gabriel A galera do Tchum Entretenimentos Vejam a espécie Pra vocês O nome dele é Wayne Na guitarra Em nome de Espaço Saúde Fitness Alô Camila Menezes Obrigada pela parceria Vamos embora Quem é seu sucesso E a galera canta com ele Bora faltar Bendice a Deus Com a coragem de olhar nos olhos meus Só agora descobri Só agora descobri Estava tudo terminado E nem falou pra mim Mas disse a Deus Sem dizer uma palavra Depois de tudo que a gente viveu Eu te asseguro que você não me esqueceu Mas não me procure não Deixe que o coração Que eu seguro a solidão Mas você vai chorar Quando se tocar Vai ver quem já me ama Vai se lamentar Quando procurar amor Em nossa cama Mas você vai chorar Quando se tocar Vai ver quem já me ama Vai se lamentar Quando procurar amor Em nossa cama Bora Juliane Vem cantar aqui Pelo amor de Deus Bora aqui Johnny Play Tá gravando tudo ao vivo Vem deixar tua voz aqui Bora Teste Fernandes Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Só com coragem de olhar nos olhos meus Só agora descobri Estava tudo terminado E nem falou pra mim Mas disse a Deus Sem dizer uma palavra Depois de tudo que a gente viveu Eu te asseguro que você não me esqueceu Mas não me procure não Deixe que o coração Que eu segura a solidão Mas você vai chorar Quando se tocar Vai ver quem já me ama Vai se lamentar Quando procurar amor Em nossa cama Mas você vai chorar Canta comigo, Leicinha Ah, vai ver Solta a voz bem alto Vai se lamentar Quando procurar amor Em nossa cama Quem não vê de loja Pérola A mais nova loja de acessórios Que tá me foco Alô, Sabrina Beto Você mora aqui Essa linda demais Um beijo no apartamento Vivendo de solidão Eu me encontro aqui mais uma vez Cheio de inspiração Então eu desabafo as barbas E assistências nesse violão Não parece que ele chora O mena desse coração O tempo passa o dia inteiro A te imaginar Tanta gente ao meu redor Mas só você não está Eu olho pra janela Sinto medo Tanto frio a me envolver E me pego a chorar Pra perceber que um dia Eu não vou ter você Aqui Perto de mim Sinto tão só Sinto teus carinhos Pra me aquecer Vou tentar esconder De minha solidão Mas eu não consigo tirar Você do meu coração E o medo que um dia Você possa me dizer Que não me ama mais E toda a nossa história de amor Você deixa pra trás Aumenta cada dia Essa distância entre nós Eu pego o telefone Ao menos posso ouvir tua voz O verdadeiro amor De minha distância Nada pode separar Sou como o sol Você e a lua É tão difícil de se encontrar Fico desesperado Pois não sei o que fazer Só não quero ter que imaginar Que um dia eu não Vou ter você Aqui Perto de mim Sinto tão só Sem teus carinhos Pra me aquecer Eu tento esconder De minha solidão Mas eu não consigo tirar Você do meu coração Com vocês a guitarra Mais apaixonada Da Itabipoca Essa é de coração pra coração Galícia Aqui Queria ter você Aqui Que tá aniversariando hoje E a galera da Tchoo Entretenimentos É quem é Bora, Johnny Play Grave essa aqui Que é linda demais Pra galera apaixonada Olha dentro dos meus olhos E me conto E me conto umas mentiras Só pra me agradar Ana Douglas Fala que eu já tô bonito Que ainda tem que me E ainda pensa em mim Quando vai se Diz Quando acorda Todo dia Seu primeiro pensamento Pode ser que seja eu Diz Menina indecente Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito Que eu te provoco Dez O amor da sua vida Era eu Não era verdade Eu vou andar doendo, eu vou amar soltendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim, é o que eu gosto Quanto mais você me ilude, mas eu te adoro Minha vida é doente, minha vida é doente E é desse jeito que eu te dou um pouco Mente pra mim, é o que eu gosto Quanto mais você me ilude, mas eu te adoro Minha vida é doente, minha vida é doente E é desse jeito que eu te dou um pouco Mente, mente, mente Mudeiro, não, não, não Mente pra mim, é o que eu gosto Quanto mais você me ilude, mas eu te adoro Menina indecente, minha vida é doente E é desse jeito que eu te dou um pouco Mente pra mim, é o que eu gosto Quanto mais você me ilude, mas eu te adoro Menina indecente, minha vida é doente E é desse jeito que eu te dou um pouco Alô, Rani Santos Rani Santos, vencedor da promoção Mesa da diretoria É o Rani Santos mesmo, ela Ela...